Em Arembep, litoral norte da Bahia. Meu nome é Wainer Polo, viajando de bike por todos os estados do Brasil. Arembep é mundialmente conhecida por sua linda praia e principalmente por sua aldeia hippie. E já foi frequentada por Mick Jagger, Janis Joplin, Roman Polanski, Jack Nixon e muitos outros. Aqui também reencontrei minha amiga Tata. Pedi pra ela tirar uma foto e olha o que ela fez. Vixe Tata, tá filmando. Não, não, agora você virou o celular. Tira uma foto, tira uma foto. Não, não, da areia não, da areia não. Tá filmando suas pegadas. E foi assim que eu fiquei sem uma foto minha em Arembep. Fiquei hospedado na casa do Diego e infelizmente não tirei uma foto com ele pra publicar aqui. Valeu muito, Diego. Muito obrigado pela força. No dia seguinte peguei estrada e foi chuva o dia inteiro. A bike estava precisando de alguns ajustes e na cidade de Lauro de Freitas encontrei a Atlântico Bike. A Atlântico Bike é uma loja premium da Specialized e mesmo assim eles aceitaram dar um trato na minha humilde aldaca. Na Atlântico Bike, além do serviço de mecânica e revisão, você também vai encontrar toda a linha de bike e acessórios da Specialized. Minha bike foi lavada, lubrificada e foi feito ajuste no freio e no câmbio. Realmente o serviço é premium, muito caprichado e deu pra ver que fizeram tudo com carinho. Depois do serviço pronto, ficou parecendo uma bike novinha em folha.